Antes do vídeo, uma mensagem para você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Uma colisão violenta envolvendo uma Fiat Strada e um Hyundai X35 terminou em morte na madrugada desta quinta-feira, 18 de maio. O acidente foi registrado na rodovia SC-155, próximo à cabeceira da ponte sobre o rio Chapecó, em Abelardo Luz, em Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 4h59 da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado para atendimento à ocorrência. Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, encontraram dois homens na Fiat Strada. O condutor da estrada foi identificado como Valdir José Camícia, de 45 anos. A pancada foi tão violenta que Valdir sofreu ferimentos graves, não resistindo e vindo a óbito. Um jovem de 18 anos que também estava na Fiat Strada foi socorrido e encaminhado ao hospital. O condutor do Hyundai, um homem de 28 anos, não teve ferimentos. As causas do acidente ainda serão apuradas pela polícia. Valdir era morador de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Valdir. Valdir era morador de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagem 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 a morte. Valdir era morador de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e nas redes sociais. Valdir era morador de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e nas redes sociais. Valdir era morador de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e nas redes sociais.